Fala pessoal, tudo beleza? Hoje a pedido do meu amigo Diego Trago a vocês aí o primeiro vídeo da saga Infamous Second Son Vou fechar esse jogo no Karma Bom Já fechei ele no Karma Mal Nunca tinha jogado, joguei o Infamous 1 e 2 no Karma Bom Esse, quando eu comprei o jogo e resolvi começar com o Karma Mal Falar a verdade, não curti muito o final com o Karma Mal não Aí meu amigo Diego pediu, tô fazendo agora a saga Infamous Então vou jogar com o Karma Bom Ei, se arte é um crime, então... Que droga! Na gravação do primeiro vídeo de Infamous Nos perguntaram se eu estava triste, depressivo Porque a narração tava muito ruim, tava muito pra baixo, muito down É, eu estava gripado, com dor de garganta Ainda estou com um pouco de dor de garganta Mas vamos que vamos Vamos tentar fazer a gravação a si mesmo Tentar dar o melhor Então Second Son é uma sequência direta aos eventos de Infamous 2 Esperar a cena passar Grande Quem tá aí? Sou só eu, Betty Fala sério, quem sabe você larga o grampeador, hein? O que você faz aqui? Por que você não tá na casa comunal? Ah, é... É, eu não tô no Climacomish hoje à noite Mas você tá ótima Ficou bem você, é sério O que eu tava fazendo no telhado, hã? Nada Eu só... Você tava aprontando? Vamos lá, eu sei que você tá aí Então... Pode sair aí Ou então eu chamo a Betty E ela traz as chaves em 5 minutos Você aprontou Fala sério Você vai fazer o que? Eu não tenho escolha Ele é policial Então eu vou soltar alguns spoilers aí Quem não quiser ouvir Adianta o vídeo Para o tempo que eu vou mostrar na legenda Ou deixe no mudo Até dar o tempo O protagonista dos dois primeiros Infamous É o Cole Um resumão dos dois games agora No primeiro game ele enfrenta Caster Que é uma versão alternativa de Cole De um futuro paralelo Ele explica que em seu mundo Uma entidade conhecida como a besta Apareceu e trouxe destruição Desimando quase por completa a população Matando até sua família Caster, que é o Cole do futuro Ele percebeu que a única maneira de eliminar a besta Seria utilizar seus poderes para retornar ao passado E preparar seu eu do passado para enfrentar a besta Foda, o Caster fez muita merda com Cole Matou até Trish, que era o amor da vida dele Para ele não ter nenhuma fraqueza Ao enfrentar a besta E no fim de Infamous 2 Lembrando que o final O final verdadeiro é o final de Karma Bon Cole ativa o inibidor de raios Para destruir o condutor John Que seria no caso a entidade, a besta Então ele se sacrifica para isso Aí nessa batalha Alguns amigos que ajudaram ele Morrem também nessa luta Zeke, que é o seu melhor amigo Ele sobrevive E ele conta que a praga foi varrida Assim como os conduintes Os condutores Mesmos que não foram ativados E Cole acaba se tornando no final de tudo Um santo padroeiro Um santo padroeiro para a cidade Isso nos traz a Second Sun Sete anos depois no caso da explosão Então o pessoal pensou que tinha sido eliminado Todos os condutores por todo mundo Mas aqueles que estavam fora do alcance do raio Da explosão Ou que estavam em uma residência natural Eles acabaram sobrevivendo Então só lembrando Condutores são super humanos Com habilidade de canalizar poderes E após essa destruição Com medo dos condutores Criaram o DUP Que é o Departamento Unificado de Proteção Então as cidades Elas passaram a serem vigiadas pela DUP Eles ficaram procurando os condutores Ou melhor né Como eles chamam agora Bioterroristas Então eles procuram por esses bioterroristas E eles prendem eles Então a DUP Estava funcionando certinho Até que acontece uma merda Nesse dia O caminhão aí Ele capota Depois de ser explicado Por que aconteceu tudo isso daí E dois dos condutores Que a gente vai conhecer Mais pra frente Eles fogem Que é a Fett E o Heldini Então o irmão de Delson Vai lá atrás deles O cara ficou pai O jeito que eu coloquei Pra adiantar aqui Mas beleza Que merda cara E esse daí é o Hank Que tem o poder da Fumaça É o primeiro poder Que o Delson Consegue Noguei O Delson O poder dele No caso É de absorver Absorver não né Ele consegue Adquirir o poder Dos condutores Tocando neles Eu não quero machucar ninguém Aí ele tem acesso As memórias Dos condutores É já faz já um ano Que o Infamous foi lançado Cara e os gráficos dele Estão bem bacana Então o Delson Não sabia que era o condutor Ele acabou de absorver né Tem que achar o Red Então ele consegue controlar ainda Os poderes O diabos foi aquilo Eu... Que diabos O poder né Que ele acabou de adquirir O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Meu Deus Não! Para, para, para! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai meu Deus Esse começo do game Ele é bem... Bem enrolado mesmo Vocês vão ver muitas falas Muita conversação A história Como eu já comentei É bem clichê Na hora que a Agostini aparecer Eu vou dar uma comentada Sobre a história Esse irmão do Delson Ele é o xerife da cidade O xerife local Dessa cidade Eu vou tirar você daí É... É... Ok... Ok... Só... Só me ajuda a empurrar E esse Delson É meio revoltadinho com a vida Meio tranqueirão Ele gosta de fazer grafites Sempre tá fazendo arte aí O irmão dele sempre Acaba pegando ele aí Você tá bem Respira Respira Nas rebeldias dele Você tá bem Eu sou um deles cara Eu sou um deles Não 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 Você é meu irmão Tá bom? Você é meu irmão Tá Essa coisa vai passar Eu juro Vamos dar um jeito Você tá comigo? Você tá comigo? Tá Tá Aqui pra lá Tem meio terrorista Temos que pedi-lo Antes que pegue o resto da tribo Tá bom? Tá certo Então essa gameplay Que não vai ter como comentar muito Porque já tá sendo Auto-explicativo aí O bate-papo deles Tudo bem? Tô Vamos Delegado Não podemos entrar O botão tá querendo E que Delce acaba Acho que a Betty ainda tá lá dentro Usando os poderes dele na frente do povo Tá trancado Como foi que ele entrou? Acho que ele atravessou Consegue fazer isso? É aquele esquema O pessoal tem medo de coisa nova aí Chega um cara vira fumaça na sua frente né? O que você vai pensar? Cara, olha os detalhes Olha os efeitos Uau Os efeitos desse game Isso deve ter doído Aqui Delce vê uma corrente Ele tenta dar uma de Kratos Regaça a cima da B né? Ah é? Isso ajuda Não quero estragar a surpresa Se acalme A senhora tem que sair daqui Se afasta de mim Não Eu estou tentando ajudar a senhora Se afasta de mim Pare Delce Eu só tentei criar uma distração Eu não sabia que tinha gente aí Você fez isso comigo Você é um condutor? Ah Betty Eu explico depois Mas você tem que sair daqui agora Beleza Eu estou indo Não, antes de você arrumar isso Eu passei a vida toda em Kana É moleza fugir de lá É só esperar aquela oportunidade de ouro Quando consegui poderes Porra Era invencível Até o teu pé consegui me pegar É Eles tem um buraco especial pra gente Que nem eu Eles deram um jeito De prender a gente Pra não usar nossos poderes Eles também nos davam comida Banho E limpavam as nossas bundas Isso não é jeito de viver De jeito nenhum Tinha essa Vagabunda ruiva lá Adorava uma agulha e um bisturi Ela dizia que estava fazendo exames Mas um tempo em Kana ensinou uns truques É só ter paciência Cedo ou tarde eles dão mole Sempre assim Você vê alguma coisa Ou escuta alguma coisa Aprende coisas que não deveria saber Então quando a vagabunda jogou nós três naquele caminhão Eu sabia o que vinha Uma oportunidade de ouro Beleza Beleza Aqui já temos algumas revelações do jogo Que mostra como o Kank usou a malandragem dele Como ele era tranqueirão O que aconteceu no começo do jogo E percebemos que cada OP não é nada amigável Com os produtores Aqui eu tive que fazer alguns cortes Para o vídeo ficar mais curto Cai fora Você não vai sair daqui Antes de dar um jeito nisso Aqui o Delcine acaba tretando aqui com o Hank Até que chega nessa parte aqui da porta Que ele sai lá para fora Onde agora a gente vai conhecer o chefão final do game Que tem o poder do concreto E está aí a bonitinha Alguestine Eu tento não ser né Parece nervoso Não, não estou nervoso Na minha experiência só tem duas razões Para alguém ficar nervoso Ou é um covarde Ou esconde alguma coisa Eu fico nervoso perto de garotas bonitas Você ficou lá com o Bill terrorista por um bom tempo Ele dividiu algo com você? Hum... Dividiu... Ele falou alguma coisa? Dividiu alguma ideia sobre conspirações? Conspirações? Ou... Não, ele não... Ele não me disse nada Bom... É bom saber disso Sabe... Nós estamos em uma guerra de vida ou morte Com esses bioterroristas E meu trabalho É fazer o que for Para garantir nossa vitória Mas... Engraçado porque... Você também é bioterrorista né? Vacilou A gente fica com a boca fechada Mas as vezes se combate fogo com fogo E agora ficou claro que você não é covarde O que quer dizer que está me escondendo algo Ô, o que que tá fazendo? Você não pode fazer isso, tá louco? Eu tenho direitos! E eu tenho autoridade legal para suspender esses direitos quando achar necessário Como agora, por exemplo Vou perguntar de novo O que aconteceu lá? Eu vou dizer de novo Dizem que isso dói Talvez eu saiba o que aconteceu Não! 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 Que vaca isso não é? Sério? Nada ainda? Aqui é onde vai entrar o lance dos karma Bem Karma do bem e o karma do mal A menos que decida me dizer alguma coisa Eu vou bater um papo com a velhinha simpática Mas devia saber... Concreta mais duro em... Ossos frágeis E se ela não falar? Eu tento com o próximo E o próximo Até achar alguém que fale Então tem algo para me contar? Ou prefere que eu fale com os seus amigos aqui? Ladeus tem duas escolhas Ele pode sacrificar a tribo É só dar uma lida aí E... O lado do bem Que ele se entregue e admite que é um condutor Sou um condutor Sou um condutor O que? Eu disse Sou um condutor Certo? Mas como a Austin é uma bela de uma... Eu peguei uns segundos atrás Independente da escolha que você faça Ela vai... Ah você ficou muito engraçado Na tribo Na tribo Delsian Então Beth Talvez possa me dar uma resposta direta? É... Dizem que isso dói É... Dizem que isso dói Então como eu disse A história é bem... Lixeazinha Aconteceu todos esses fatos Delsian já descobriu que ele é um condutor Ele consegue absorver Poder de outros condutores Então ele desmaia Na hora que ele acorda Ele vai perceber Que várias pessoas estão com concreto no corpo E a única maneira de tirar esse concreto É... Usando o poder do concreto Então qual que é o lance aqui? Ele vai atrás da Augustine Pra derrotar ela Ele vai precisar de vários poderes Então ele vai ter que adquirir poder De outros condutores Então o esquema é derrotar a Augustine Pegar o poder dela Voltar aqui na tribo E... Curar os amigos dele Então naquele carro da DLP No começo Que ele capotou A gente conheceu o Hank Que foi quando ele... O personagem que ele conseguiu adquirir O poder da fumaça Além dele tinha a Fett Que tem o poder do Neon E o Eldine Que ele tem poderes de vídeo Ele consegue... Ele consegue fazer a materialização digital Que é um dos poderes que eu mais... Que eu mais curti no game Augustine fez isso com você? É... Você achou que eu ia... Entregar você para aquela velha irritante? Então quando a gente pega o Karma Mal Que muda um pouco Que são essas falas aqui Agora parecia que furavam as pernas dos outros rapazes Quer dizer que todos aqui... Somos a Comish Nós nos protegemos Ninguém aqui... Aqui mesmo a vovozinha fica orgulhosa dele Nem você deveria Ei... Não pode ter vergonha de si mesmo Isso não ajuda Você nasceu assim? O que importa é que... Sou um deles agora Você não é... Um deles... Bioterroristas do mal que andam por aí matando as pessoas Para gravar esse áudio aqui está bem complicado Estou no quarto aqui está bem abafado Se eu ligar o ventilador vai ficar o som do ventilador Na gravação Estamos nessa por causa dessa fumaça que sai dos meus dedos Não pense dessa forma Mas... Vamos lá Vambora Se vai ser estraga prazeres Eu vou ter que voltar a dormir Preciso descansar Para melhorar e ficar de pé de novo E agora vou descansar porque você acordou Não se preocupe Eu vou ficar bem Sério Sério Vai ver Vou dar um jeito nisso Vambora aqui é convencer o irmão e pé na estrada Um concretinho nas pernas? Precisa mais que isso Bom... Parece que a cura rápida faz parte do seu novo lance Falando nisso, aquela loucura com as mãos, isso passou? Não sei cara É um fumar na casa comunal, lembra? Sim Eu não quero atrapalhar a recuperação de ninguém Recuperação? Ei, Delsin, essas... Essas pessoas não estão melhorando Tá morrendo, cara Você não sabe isso Não, mas os médicos que vieram aqui enquanto você não estava sabem E disseram que... Que o único jeito dos estilhaços saírem é do mesmo jeito que entraram O quê? Mas... isso foi Agostini E o poder de concreto É... Que se dane, cara Parece que eu e você vamos pra Seattle e vamos buscá-la Ô, 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 peraí, o quê? Acha que vai convencer ela a voltar pra cá com você? Cara, eu sei que você levou uma pancada na cabeça, mas vocês não se deram muito bem no último encontro, né? Eddie... Eu fiz isso E tenho que consertar Não, droga, Delsin, você recém se recuperou Olha, sei que quer ajudar, mas os médicos já disseram O único jeito de tirar isso é com o mesmo poder Saquei O que quer dizer? Que a gente não precisa da Agostini Só do poder dela Ok, agora me perdi Eu sou uma esponja de poderes Lembra? Se eu peguei a fumaça, por que não o concreto? Mas, e se a fumaça foi só um acaso? Hã? Pensa, você teria que passar por uns mil caras da DUP só pra chegar até ela É, deve ser isso aí Eu explico no caminhão Que caminhão? Você não tem caminhão? Ah, é meu caminhão Beleza, eu já tenho tudo planejado, ok? Nós, nós caímos na cidade, pegamos tudo que a gente conseguir do poder dos condutores Passamos pelo obelisco espacial, sempre quis conhecer, e voltamos pra casa salvar umas vidas Você percebe que quando a gente cair na cidade, tem muita chance de a cidade... Você sabe, cair na gente? Mas, o que quer dizer? Quer dizer que... Seattle tem meio milhão de pessoas que não estão tão felizes com os bioterroristas que já estão lá Você acha que vão lhe receber bem? Não, mas eu vou ser diferente, ok? Certo, claro Não vou fazer o mesmo que eles Eu vou salvar vidas, vou ser um super-homem, eu vou curar os doentes e... E acha que eles vão fazer um desfile pra você? Acorda, cara Olha, não se preocupe, Adele, a gente vai arrumar isso, tá? A gente vai achar uma cura Uma cura? Soltar a fumaça pelos dedos não é uma coisa bem normal, cara Só porque não é normal, não quer dizer que precisa ir de uma cura, ok? Van Gogh não era normal, Gandhi não era normal Mas as pessoas não tinham medo de Gandhi, entendeu? Elas têm medo dos bioterroristas, eles são bizarros Viu? Agora você tá falando que... Uou! Merda Ótimo Hã Bom A gente vai ter que continuar a pé A pé? O que? Onde vai? Ei! Droga Caramba Dá uma olhada nisso Passou por aqui, né? A gente tem Neon Você tá brincando? Isso é ótimo Isso é destruição Isso é autodefesa, cara O bloqueio foi montado pra atacá-los Porque são bioterroristas Bom, se isso não os parou, também não vai parar esse bioterrorista Cara, parece Las Vegas depois do Apocalipse É, essa deve ser a nave mãe Que tal Ei, você tá bem? Tô bem Eu tô melhor do que bem, cara Acho que eu aprendi um novo truque Olha os efeitos Esse jogo é muito da hora Detalhe Mas que outro jeito? Que outro jeito? Tem contatos em Seattle, tá? Alguns são da polícia Se a gente pedir ajuda neles Essa não é uma das vezes Em que o Red entra em cena E salva todo mundo Isso não é problema seu É meu Olá, tem alguém aí? Tá me ouvindo? Isso, perfeito Você quer ajudar alguém? Vai salvar a donzela em apuros Não é isso Alguém? Por favor Tá bem, certo Nós dois vamos Não, não, não Você vai brincar de super policial, ok? Eu encontro com você mais tarde Tá bom, mas não vá embora daqui E pelo amor de Deus Não toque em nada Eu vou tocar Em tudo O Dels é foda Eu vou Pegando esses estilhaços A gente consegue pontos Pra dar uma upada Nos poderes do Dels E embaixo A gente tem a barra Talvez eu só precise reabastecer O tanque de fumaça No caso Como a gente tá com a fumaça É o vestidor de fumaça Então conforme a gente vai usando o poder Essa barra vai esvaziando Aí é só procurar por fumaça No cenário aí Que ela vai encher Que ela enche de novo Ei, Delsen Preciso de você aqui Cara Você não vai adivinhar O que é daquele? Só sobe logo aqui, tá bem? Eu achei um ônibus Cheio de voluntários Que ficou preso Estou tentando Eu tô atirando de bobeira mesmo? Ah, isso vai levar um tempão Tem que ter um jeito mais rápido Então, olha lá Quando a gente acessa o menu de opções A gente consegue ter acesso aos poderes E a gente utiliza esses estilhaços Pra gente habilitar os poderes novos Eu sou imbatível Delsen, eu te disse pra não É, desculpa, Red Não te ouço por causa do som do meu heroísmo Olha lá A barra esvaziando Conforme a gente vai utilizando Delsen, eu não Ah, não ouço mais Devo ter apertado no mundo Ok Parece que o resto do caminho está limpo Hora de levar essa belezinha direta pra cima Cara, essa cena aqui é foda Se tivesse no lugar do Delsen Nem sei o que ia fazer Você deve estar de brincadeira Alô Delsen, tem um problema Algumas pessoas no ônibus Viram você fazer a sua supercursão Coisa aí pra liberar o caminho E estão com medo de você Quê? Olha, eu te falei, cara Bioterroristas são Meio impopulares Então eu sou um segregado E eles querem que eu sente no fundo do ônibus? Não, eles querem você Fora do ônibus Eles não querem você Aqui, disseram que se você entrar Eles vão sair Então que eles saiam? Não me importa Acha que eu não derrubo essa porta? Você não vai fazer isso Essas pessoas nunca viram algo assim antes E estão com medo Elas não têm culpa Ei, vamos lá Senhor Me dá só um segundo Olha, deixa eu levar eles até o outro lado da ponte Eu volto aqui, beleza? Leva cinco minutos Olha, cara Eu não posso deixar você entrar no ônibus Cinco minutos Atenção Atenção programada da ponte 520 Por ordem do DUP Começará em instantes Todos os veículos e pedestres Têm ordens para evacuar Parece ser uma informação útil Delsin, eu tenho que ajudar os trabalhadores do ônibus O DUP Limpando a ponte Voltando pra te pegar Então Reg, tá aí? O que tá acontecendo lá? Alô? Ei! Querem ajuda? Merda É o meu terrorista? Ei! É uma das aberrações Tudo bem Não, 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 não Então aqui é onde ia entrar lá aquele lance que eu falei das ações durante o gameplay Ah, esse negócio de curar rápida vai ser bem útil Então aqui a gente pode neutralizar ou a gente pode apertar o quadrado e fazer uma Um ato mal Assim como quando a gente vê personagens Quando a gente vê pessoas caídas no chão A gente pode estar ajudando ou não Isso? Era uma ponte? Se a gente matar civis, por exemplo A gente tá fazendo um ato maldoso No caso a gente vai pro Karma Mal Na parte superior esquerda da tela Vocês vão ver que tem uma barrinha que ela vai enchendo de azul Eu tô usando o Karma Mal Não, faça sua mágica Ela enche mais rápido e a gente consegue começar a fazer as coisas boas Do jogo Fazer escolhas boas E cada vez que ela enche a gente pode adquirir, a gente consegue adquirir poderes novos Habilita poderes novos pro Delson Ok Cosmos, continuem vindo Que história é essa de você e seu irmão partirem para Seattle? Fiz vários cortes para agilizar um pouco mais o vídeo, quando eu terminei de gravar ele ficou com uma hora e meia mais ou menos E mesmo fazendo esses montes de cortes ele ficou com quase 40 minutos Eles queimam, essa primeira parte é muita conversação, é muita explicação, então demora Então demora um pouco né, as próximas partes acho que vai ser um pouco mais rápido Eu vou focar só na parte da história principal mesmo, as gravações Certo, mas é claro que o lado ruim disso é que eu não consigo pensar em nada, isso aqui é legal demais Mesmo? Sem lado ruim? E quanto a esses caras super armados lá querendo pegar você? Muito ruim É um lado ruim? Sim Agora, talvez a gente consiga passar você pela segurança Você não é um bioterrorista, muito normal Normal? Não, não, se você chama de normal as ovelhas que eles tentam enfileirar para poder examinar Não, Red, eu não sou normal E você viu o que eu fiz naquela ponte? Podemos acabar com eles? Vamos fazer você passar despercebido pelos checkpoints deles, tá bem? Isso facilita nosso movimento pela cidade Ok, certo, certo Vamos fazer do seu jeito Sutil Ah, e nessas áreas é que se a gente destruir essas máquinas aí a gente consegue A gente consegue os estilhaços Os drones também que ficam voando pela cidade a gente consegue estilhaços Então tem várias maneiras de conseguir esses estilhaços para dar um up nos poderes deles Melhor de três Nelson, corre! Jeito nenhum! Lá de lá nas torres Ajudar o civis, a gente vai ganhar pontos Ela sobe uma estrelinha azul E a barra ali em cima Conforme a gente vai fazendo atos bons Que droga, cara! Era pra vocês protegerem os caras de mim Usa o força autorizado para repetir ataques de civis Essa parte aqui é bem demorada Quando a gente tem essas áreas aqui, esses locais aqui Seria as estações da DUP A gente vai destruir um caminhão Com um pouco ruim o acesso São vários inimigos aqui em volta Mas eu tive que fazer vários esportes nessa parte Tem câmeras Então geralmente eu vou com calma, destruo as câmeras Tento dar uma limpada Olha lá, esse é o caminhão A gente tem que destruir Esses... não sei como explicar Ah, vocês tem que atirar nessa pereba azul aí Azul, verde, sei lá Os dois lados Aí é só subir essa paradinha aí E destruir ela E aqui a gente vai ter... Ela vai desativar o local, né? Beleza E aqui a gente vai ter um inimigo um pouco mais forte Aqui no começo, como a gente não tem poder Tá fraco ainda É complicado Mas lá pra frente Esses inimigos aí Fica muito fácil de matar Eu acho que eu prefiro os baixinhos Principalmente depois que a gente consegue O poder do Eldin Ou o Neon Mesmo A gente conseguindo o Neon Já fica mais fácil Então aqui eu tive que bater muito nele Fiz alguns cortes Beleza Ele vai fazer... Ele vai entrar nessa defesa dele aí Aí é só vir aqui por trás E... prontinho Então qual que era o esquema? Aqui o irmão do Del se achava Que ele absorvendo Como os carinhas aqui da DUP Têm o poder de concreto O irmão dele achou que era só pegar Um desses caras aí E absorver o poder deles Que dava certo Só que não A gente tem que pegar A Augustine mesmo Então aqui eu peguei Alguns estilhaços do caminhão E a gente também vai pra casa E você, grandalhão? Olha lá O Del se tenta pegar Só que não dá certo Tem que ser da Augustine mesmo Ah, merda E aí, deu certo? Ah, não dá tempo de testar, cara Tem DUPs na minha cola por todo canto Então, dão fora daí É, boa ideia Parece que eles estão instalados Por toda a cidade O DP de Seattle está de olho neles Já que o DUP se recusa a falar o que eles fazem Mas você pode descobrir onde eles estão Claro, como eu disse Ótimo, eu preciso que você envie os locais pro meu celular O quê? Pra você continuar a usar eles pra ganhar mais poderes? Esquece Nossa, o meu próprio irmão quer que eu lute contra a ultra mega bioterrorista De todos os tempos com menos poderes Olha, eu não disse isso Então, acho que eu não devia esperar Ir direto até Augustine e acabar com isso de uma vez Não sei o que vai acontecer Tá, tá, entendi Esse Del se é foda Fica longe do Augustine e eu Merda que ele faz pra comer seu irmão dele Aí, eles aqui são os núcleos de transmissão Através deles que o Del se consegue novos poderes Pra upar, melhorar os poderes A gente precisa destilhar Agora, pra adquirir novos poderes A gente precisa desses núcleos de transmissão Então, vai ser o mesmo esquema do Neon Depois que ele adquirir o Neon Ele vai precisar dos núcleos Pra conseguir poderes novos envolvendo o Neon Então, aqui no início tem três núcleos Esse aqui é o primeiro poder De lançar mísseis Olha lá, vou usar o triângulo ali pra neutralizar o pessoalzinho Beleza Próximo núcleo Vamos ver, esse eu não lembro o nome Ó, isso vai ser incrível Cuidado aí embaixo É o cometa Esse é o cometa Vamos lá pro terceiro poder E o poder mais da hora vai ficar pro próximo vídeo mesmo Aí a gente vai ter que escalar o obelisco lá em cima Aí ele vai adquirir o poder que eu acho mais foda Bomba de enxofre Só tacar a bomba e neutralizar os carinhas Beleza, aqui o Deus pede por mais um núcleo Só que o irmão dele fica naquela enrolaçãozinha Achando que ele tá ficando muito do mal Aí no final de tudo ele revela que o próximo vai tá lá no belisco Qual é a tua com essa de ficar quieto? Tô bem, tô ótimo Me dá mais Esse vídeo ficou um pouco extenso Eu paro por aqui Então no próximo eu já vou direto lá pro belisco Escalar ele e adquirir mais um poder aí pro Delsen Seja lá o que você for Desculpa aí minha voz Do jeito que eu tô fazendo a narração Vou ver se no próximo eu consigo fazer uma narração um pouco melhor E fico por aqui Até mais, espero que vocês tenham curtido Qualquer coisa deixa aí nos comentários Então é essa aí Até mais Fui Tá, e alguma ideia de onde essa central de comunicações fica? Ah, você disse que queria ver enquanto estivesse aqui Ah tá, obelisco espacial? Obelisco espacial